A fraude em anúncios publicitários digitais ocorre quando criminosos usam bots, click farms, entre outros métodos, na intenção de imitar o comportamento humano e drenar investimento em mídia digital de anunciantes. Hoje, conversamos com Eduardo Carneiro, vice-presidente latã da Traffic Guard, empresa australiana líder em detecção e prevenção de fraude e tráfego inválido em publicidade online. Eduardo possui mais de 20 anos de experiência no mercado de mídia digital e edtech. Bem-vindo ao Digital Qs Now. Aqui ao meu lado, Eduardo Carneiro. Edu, obrigado por estar com a gente. Obrigado pelo convite, Gabriel. Prazer estar aqui. Isso é ótimo. A gente vai ter um papo, como vocês viram, sobre fraude em mídia digital. Edu, para a gente começar já para assustar as pessoas ou não, eu quero saber qual é o panorama de investimentos em mídia digital e tudo mais. Como que a gente pode calcular o tamanho desse mercado? Claro, claro. O mercado é enorme. Eu acho que realmente a gente termina assustando, apesar de não ser a ideia assustar todo mundo. Mas aí a gente está falando de um mercado de aproximadamente meio trilhão de dólares. Ou seja, a gente está falando que é um mercado muito grande globalmente falando. E é um mercado que vem crescendo 20%, 30%, principalmente com o digital puxando o mercado de mídia total. Portanto, o mercado de mídia digital é um crescimento maior. E o que a gente tem, não só o mercado absolutamente rico, mas o que a gente explora aqui é também uma visão de que esse mercado muito grande atrai o olhar de pessoas que querem se aproveitar de tanto dinheiro rodando em tanta tecnologia, em tanta plataforma. E a gente tem um percentual muito relevante de desgaste dessa verba digital causada por esses atores, vamos dizer assim. Como você falou, com as pessoas cada vez mais no digital, cada vez mais consumindo nesse ambiente, os anúncios vão crescendo e o valor de mercado bem grande. E eu vou pegar o gancho para a gente iniciar aqui com o nosso quiz. Eu cortei o Edu quase no início, ele ia contando aqui o valor, mas não, gente. Eu quero saber de vocês, ó, prestação no quiz. Segundo estimativas, quantos por cento do tráfico digital não é humano? Ou seja, que fazem parte dessas fraudes, né? A gente tem a opção aqui, 1%, que já seria muito. 17%, que é muito também, já que a gente está falando de meio trilhão, meio trilhão de... Meio trilhão de dólares de investimento. Então faz as contas. 3, 28% ou 65%. No fim do episódio a gente conta para vocês qual que é a porcentagem de fraude, de fraudulentos aqui na mídia digital. E Edu, a gente falou desse mercado e a gente estava falando também sobre fraude em mídia digital. Qual que é a definição, para todo mundo ficar na mesma página, uma definição de fraude em mídia digital? Bom, legal. Vamos entrar que fraude faz parte do que a gente chama de tráfico inválido. Tráfico inválido, uma definição tanto do Google quanto do MRC, que é a Media Rate Council, eles são muito parecidas, que fala aquele tipo de tráfego ou audiência, podemos chamar assim, que ela não gera nenhum tipo de valor. É um tráfego que ele não vai comprar nada, ele não vai preencher nenhum relatório, ele não vai servir para absolutamente nada. Ele só vai atrapalhar a nossa dinâmica. A gente quer levar para o nosso site, a gente quer levar uma audiência que seja de qualidade ou que ela vá fazer o que é tipo de conversão. Ela vai comprar, ela vai fazer alguma coisa. Então a gente sempre está buscando levar uma audiência de boa qualidade. Porque de outra forma, numa visão obviamente mais comercial, a gente não agrega nada. Ou seja, é um tipo de tráfego que ele não agrega absolutamente nada para aquela marca. É impressionante, porque como é que a gente pensar que chegou um momento onde existem fraudes, as pessoas estão clicando ali nos bots, estão clicando, errando os anúncios, então atrapalhando as campanhas anunciantes, chegou esse momento no mercado. Isso já é algo antigo ou é algo recente? Não, isso já vem na verdade há bastante tempo. A gente vê a fraude, ela cresce junto com o digital. Vou imaginar o que era o digital há 10, 20 anos atrás. E a gente tem uma fraude crescendo. Onde tem dinheiro, você tem o olhar do fraudador olhando. E o mundo digital, ele é um mundo muito aberto, ele é um mundo global. A gente tem hoje, eu diria que é um mundo sem fronteiras. E isso, óbvio, é maravilhoso no sentido de liberdade, no sentido, vamos dizer, democrático. Mas ao mesmo tempo, a gente atraiu, sabe, 7, 8 bilhões de pessoas, que no meio dessas pessoas tem alguém que está olhando numa visão criminosa. Criminosa. Querendo saber como que ele vai ganhar em cima disso, prejudicando quem trabalha de uma maneira correta. Então, essa liberdade toda, ela é muito complicada. A gente não tem uma autoridade global que é única e que se impõe e coloca leis e regras para o meio digital. A gente tem uma coisa completamente aberta. A gente tem hoje a criação das autoridades locais e das leis LGBTs da vida. A gente tem hoje essa criação. A própria agência de proteção de dados do Brasil, eu acho que agora, no final de fevereiro, foi a primeira vez que ele estabeleceu como que serão as punições. Então, a gente ainda vem de um mundo que ele está se preparando para lidar com isso. E a gente já tem fraudadores que já estão acordados há muito tempo. Tivemos um crescimento muito expressivo durante a pandemia, pelo sentido natural de que o mercado evoluiu muitíssimo no mundo digital durante a pandemia. Então, o que a gente teve foi um crescimento muito forte no investimento e, obviamente, o mercado fraudador... Cresceu junto. ...seguindo atrás. Isso. A gente vem agora do digital dando uma desacelerada, mas eu vou te falar que os fraudadores não estão desacelerando junto com o mercado. Então, ainda tem um delta que está se abrindo ainda mais. Mostra o quanto que temos que ficar atentos mesmo. E dentro desse mercado global, digamos assim, porque, como o Eduardo falou, é algo que acontece em toda a mídia, existe um segmento mais afetado? Existem algumas áreas, alguns setores que são mais prejudicados por esses fraudadores? Gabriel, essa pergunta é ótima. E tem, sim, na nossa experiência, a gente encontra alguns setores que hoje o digital se torna mais relevante ou que são puramente digitais que são mais afetados. Então, na nossa experiência, é muito interessante. A primeira categoria mais afetada, pelo menos nos últimos dois, três anos, é a categoria de apostas esportivas. Então, são todas essas empresas, vamos dizer, bet, porque todas patrocinando, seja futebol, TV, evento. E essa categoria é uma categoria totalmente digital e totalmente globalizada e são empresas muito ricas que estão explorando e que estão brigando entre si pelo espaço digital. Então, na verdade, a gente tem um maremoto de dinheiro e mídia digital entrando nessa categoria. Onde tem maremoto digital, tem novamente a figura do fraudador. Depois dessa categoria, eu acho que a gente pode citar categoria financeira, bancos e seguradoras. Pela natureza do produto, eles precisam de mídia, brigar por espaço, conquistar clientes, correntistas, etc. Eles são multiplataforma, porque hoje ele tem um website, mas ele tem também um aplicativo, ele tem outras linhas de negócio, ele precisa investir em tudo isso. É muito dinheiro. Seguradora, muito parecido, dentro de uma visão de categoria de finanças. E depois dessas duas categorias, a gente tem categorias que são super correlatas, que é varejo, de novo varejo, tem um investimento gigante para gerar venda, o lead, o conversão, o que for. E aí, logo depois, a gente tem uma categoria muito interessante que é de turismo. Eu estou falando companhia aérea, eu estou falando agência de turismo online, eu estou falando cruzeiros, todo mundo que explora esse mercado. De uma maneira muito interessante, é um mercado que tem um olhar, de quem explora isso, gigante. Então, é a quarta categoria que a gente enxerga mais afetada hoje por tráfego inválido e fraude. Então, só resumindo aqui, de primeiro lugar, apostas esportivas, segundo setor de finanças, varejo vem logo em seguida, obviamente. E, por curiosidade, o mercado de turismo também sofre bastante com essas fraudes. E Edu, quais são os tipos mais comuns que a gente vê de fraudes? Basicamente, existem várias formas de fraude. Uma forma hoje que é muito clara para a gente são os robôs, ou o que a gente chama de bots, robôs, ou o tráfego não humano, automaticamente ele é por uma definição de robô. Então, basicamente, são formas automatizadas, que muitas vezes se passam por um comportamento humano, obviamente nunca é completo, e aí está o grande pulo do gato, e que estão ali explorando de uma maneira automática, roubando atribuição, roubando clique, estão buscando o seu espaço para ganhar por algo que não é real que eles estão girando. Então, assim, bots e robôs é um problema gigantesco global. Depois a gente tem, em tráfego inválido e fraude, o próprio comportamento humano. Então, a gente falou muito em fraude aqui, mas quando a gente fala em tráfego inválido, a gente também está falando de um desperdício de orçamento. Então, porque desperdício de orçamento significa quando eu trago uma audiência para dentro de casa, mas que não vai me gerar absolutamente nada e não me interessa. Então, isso é um desperdício de verba, de mídia, que a gente traz. Isso é um tráfego, muitas vezes, humano. Eu posso ter alguém, por exemplo, que clica em um anúncio meu 50 vezes em uma hora, só porque está imaginando que ele está fazendo o meu orçamento ser perdido e desgastado por causa disso. Então, existe o comportamento humano também que gera um desgaste bastante significativo. Então, são vários os formatos de tráfego inválido e fraude. Então, quando eu tenho, por exemplo, um tráfego que ele vem, a origem dele é um data center e não um IP, talvez, o meu computador, ou o videogame, ou a minha TV, de onde que eu acesso a internet. Então, muitas vezes, isso é gerado por robô, porque você precisa ter uma capacidade e volume muito grande e você identifica isso de uma maneira fácil. Você pode ter, por exemplo, um tráfego inválido barra fraude que você percebe pela geolocalização. Então, a pessoa, no primeiro momento, aquele usuário, aquele IP, ele parece ser do Brasil, dentro da plataforma de mídia. E aí, quando eu acompanho esse mesmo IP, quando ele entra na minha propriedade, ou ele entra no meu aplicativo, a gente vê, na verdade, que esse IP, ele mudou a geolocalização dele em dois segundos para Ucrânia, Rússia, Filipinas, Tailândia e companhia limitada. Então, ali a gente identifica, pô, tem alguma coisa errada ali naquela história. É nesse ponto aí que você falou, a questão de geolocalização, a gente já consegue identificar esses ataques fraudulentos, mas como a gente pode se prevenir? Como os anunciantes podem se prevenir e podem ficar atentos e enxergar esse comportamento suspeito? Pois é, eu, antes de responder a tua pergunta, acho que o primeiro ponto é, isso é inerente a tudo e todos. Então, na verdade, hoje, eu nunca encontrei alguém que tivesse uma propriedade que falasse, não, eu não sou afetado por isso. Então, é algo que... não existe ninguém que não está sendo afetado, isso de uma maneira menor ou de uma maneira maior. Entendam que o fraudador ou o hacker, ele é mais rápido e mais avançado, porque ele está trabalhando nas brechas, ele está trabalhando fora da lei. Então, ele tem uma velocidade, uma falta de limite que deixa ele na frente do mundo. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar que isso existe, e que não é difícil a gente provar que isso existe. Então, o primeiro ponto é entender que isso é natural, que quando a gente levanta o tapete de qualquer propriedade do mercado, propriedade digital do mercado, a gente vai encontrar algum tipo de sujeira debaixo desse tapete. Ela pode ser menor ou maior. A gente hoje tem muita tecnologia para poder fazer a prevenção disso, mas antes da tecnologia, a grande provocação que a gente leva para todo mundo no digital é questionar o que está olhando. Então, por exemplo, se eu tenho, em um dia específico, quando eu olho, por exemplo, no meu Analytics, que mostra a audiência do tráfego que está entrando no meu site, e eu olho naquela data um comportamento anormal, olha um salto que eu nunca vi. Vamos dizer, terça-feira, 3 horas da manhã, a minha audiência normalmente é morta, e aí nessa semana, putz, apareceu uma audiência lá que parece milagrosa. Vai olhar com calma essa audiência, vai entender que gerou uma audiência, qual que é o caminho que fizeram dentro do teu site? Ele queria converter, ou será que foi uma audiência que entrou e não ficou nem 5 segundos no teu site? Ou houve também uma tentativa de enganar ali a tua página de conversão, seja preenchendo o relatório, seja tentando extrair um brinde que você está oferecendo? Dá uma olhada nesse comportamento que você vai aprender que, de vez em quando, aparecem coisas anormais, que não existe motivo para aquilo. Então, eu abri a cabeça, putz, espera aí, isso aí pode ser que eu tive um tráfego de bots, ou eu tive alguém tentando ali entrar na minha propriedade por algum motivo que eu nem sei porquê, na verdade. Ou, por exemplo, se eu rodo anúncios de terceiros, eu tenho a banner de terceiros dentro da minha propriedade, e aí eu sou um afiliado, eu quero gerar tráfego para o meu parceiro ali do lado. Então, eu põe o primeiro clique e de uma hora para a outra esses cliques estouraram. Por quê? O que eu fiz para isso acontecer? Milagre, vamos lembrar que there is no freelance, e não existe milagre também acontecendo. Então, a ideia é, vamos extrair o máximo possível desse dado, vamos baixar os relatórios, vamos comparar com o que está acontecendo. A gente tem, olhando de uma maneira mais macro, a gente provoca muito as marcas grandes olharem o resultado da campanha de mídia deles e compararem com dados do IBGE, para eles entenderem se aquilo tem lógica do que está acontecendo. Você vai falar, putz, sabe, eu peguei e atingi, de acordo com o meu relatório, eu atingi 45 milhões de pessoas em 24 horas no estado de São Paulo. 45 milhões de pessoas? Talvez essa seja a audiência inteira, a população inteira, onde eu tenho pessoas muito idosas, tenho crianças, tenho gente que não tem acesso à internet. Vamos ficar atentos mesmo. O que está acontecendo? Então, é usar um cruzamento de informação de fora com o que você está olhando e entender que esse tipo de comportamento pode ser um comportamento válido ou suspeito. Edu, então, o que você está falando é sempre importante a gente ficar atento aos dados, aos métricos, e ficar analisando, porque é ali que a gente vai encontrar talvez alguns... Sempre são dados. E a ideia, não somente, é a gente explorar todo tipo de dado que a gente tiver na mão e está aqui aquela figura do cientista de dados, de juntar várias fontes e tentar extrair algum tipo de inteligência nesse tipo de relatório, mas principalmente, e aqui eu vou reforçar, mas principalmente, a gente questionar o que a gente está olhando. Edu, em um momento da sua fala, você falou também que algumas novas tecnologias estão entrando nesse setor, até para ajudar nós a analisar esses dados. Uma delas, possivelmente, é a inteligência artificial. Como que ela entrou nesse caminho? A identificação de tráfico inválido e fraude, eu coloco minha mão no fogo que é humanamente impossível para um player de tamanho médio para grande fazer isso com uma equipe de 60 pessoas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é basicamente impossível. Então, lembra o que a gente comentou aqui anteriormente na qual eu descubro um tráfico inválido ou uma fraude quando eu olho na jornada de uma audiência de um tráfego um comportamento que não condiz. Então, hoje, o bot, por exemplo, o robô, ele está sendo cada vez mais treinado também do lado ruim da força, vamos dizer aqui, ele também está sendo treinado para ele se comportar ainda de uma maneira mais e mais e mais humana para a pessoa conseguir continuar tirando ali o que ela está furtando das campanhas. Ele se camufla, então. Ele se camufla. Na verdade, a ideia é que é isso. É que o robô, ele se parece humano e ali está provado por A mais B que ele consegue ter, que ele consegue convencer os outros a receber o dinheiro dele por aquela campanha. Agora, o outro lado também está investindo em tecnologia. Então, hoje, eu tenho uma série de plataformas de tecnologia que elas, basicamente, elas estão acompanhando a jornada completa dos usuários para poder entender nessa jornada completa o quanto de informação total eu posso ter dentro de casa para uma inteligência artificial analisar e tomar uma decisão em segundos ou menos de segundos se aquilo pode ser um tráfego humano, real, ou se pode ser fraude ou tráfego inválido. Eu não tenho muito tempo para poder trabalhar esse dado e eu preciso que eu tenha uma inteligência artificial treinada, que eu tenha uma camada de inteligência artificial automatizando esse processo 24 horas por dia. Então, é identificar, entender o comportamento daquela marca, daquele player e trazer o que foi enxergado ou visto nesse comportamento para dentro da experiência da máquina para que ela entenda cada vez melhor. naquele player específico como que é o tráfego inválido ou a fraude. O tráfego inválido ou a fraude é diferente sempre para um player, para uma companhia aérea, para uma companhia de telecom, para uma fábrica de chocolate ou qualquer outra coisa. É diferente. Aposta online, perfeito. Mas é diferente, inclusive dentro dos próprios players de aposta online, você vai descobrir que eles são atingidos de maneira diferente. Então, não existe uma receita que funcione para todo mundo. O comportamento tem que ser observado e, de novo, isso só funciona com uma tecnologia que tenha algum tipo de camada de inteligência artificial para automatizar a identificação e aí trabalhar para proteger a marca contra o desperdício causado por um tipo de player. E, Edu, só para a gente entrar nesse caminho também, a gente está falando agora da mídia digital como um todo, mas tem uma parcela com as pessoas utilizando cada vez mais os celulares, tem também fraudes específicas para o mobile. Pode explicar essa diferença, como é que é esse mercado, esse setor? Claro. O primeiro ponto de falar sobre fraude mobile é que existem 300 tipos de fraude para o mobile. Eu falo desde da fraude feita por WhatsApp, ao phishing, tem uma série de tipos de fraude que afetam o uso do mobile. Vamos lembrar que hoje todo mundo passa a maior parte do dia em mobile. A gente passa aqui horas, quatro, seis, oito horas mergulhado no nosso mobile, seja no trabalho, seja muito diversão, seja porque ele se tornou algo ali, parte total da nossa vida. Então, de novo, onde tem atenção, você tem hoje as marcas tentando chamar essa atenção para si, para trazer a conversão, trazer essas pessoas para dentro de casa e, por último, ali a gente está levando os hackers e os criminosos a olharem aí dentro. A gente tem dentro de mobile uma característica de navegação de duas formas. É o browser, onde a gente vai entrar no navegador e a gente vai fazer aquela navegação tradicional que a gente sempre fez dentro do desktop, dentro de um dispositivo mobile. E a gente tem o mundo dos aplicativos. Dos apps. Exatamente. A gente tem que, para ter uma ideia hoje, a gente tem mais de 5 milhões de apps. Muito app. Muito. Eu imagino, eu lembro que eu tinha visto que eu abri meu telefone e eu fui contar, eu lembro que eu li uma notícia falando, não, a média de aplicativos para o celular, eu não lembro, era 97, 98, eu falei, não, isso é um absurdo. Aí você veio contar? Aí eu peguei, primeiro eu dei um Google para descobrir como contava, para ter que um por um, descobrir como é que eu olhava e aí eu olhei e tinha tipo 140. Muito maior que a média. Mas assim, é bom, tudo bem, nós somos mais do mercado, a gente vive isso. Mas o primeiro foi o choque de descobrir comigo mesmo o tamanho disso. Aí a gente olha que hoje tem disponível 5 milhões de aplicativos no mundo. E a gente está falando que só no mundo de aplicativos, eu estou falando que as marcas que estão buscando fazer com que as pessoas instalem seus aplicativos e posteriormente usem e fiquem com o aplicativo, a gente está falando aproximadamente 120 bilhões de dólares foram gastos somente em mídia, em esforço de marketing e propaganda para levar as pessoas a baixarem e aí as pessoas a usarem, ficarem. São 120 bilhões de dólares foram gastos. Então a gente imagina que o tráfego em VARB, fraude, em mobile app, eu estou falando que é de dois dígitos. Eu estou falando que hoje não me deixa surpreso quando eu encontro uma marca desperdiciando, aqui estou falando de mobile app para não responder a tua pergunta lá do quiz lá de cara. Mas estou falando que mobile app só, a gente está falando ali entre 20 e 40% de tráfego inválido facilmente encontrado, facilmente encontrado. Então assim, é um percentual grande, vamos multiplicar isso por 12 de uma verba mensal, vamos multiplicar isso por 3, 5 anos para a gente imaginar o que está saindo da nossa mão e que se isso não saísse da nossa mão e a gente tivesse essa verba era como se eu ganhasse um orçamento maior no final das contas. Então é um mundo gigantesco, é um mundo que tem muita, muita fraude e é um mundo de difícil controle porque de novo sem fronteiras. E Edu, para a gente entender também o contexto, hoje você está com um VP é a Latam da Traffic Guard. Como que o Traffic Guard está ajudando suas empresas? Como é que vocês estão dentro desse cenário? Até para todo mundo entender como que você tem todo esse conhecimento. Claro, basicamente nós somos especialistas em identificar e em prevenir fraude, as duas coisas, ou seja, identificar de uma maneira muito granular para a gente entender o que aconteceu, de onde que veio a fraude, por que que ela aconteceu e aí como que eu paro de perder dinheiro por causa de fraude e como que eu faço isso de uma maneira automatizada. Então, na verdade, a gente vem de um movimento onde nós acreditamos que nós conseguimos, acreditamos e provamos pelos cases que temos que a gente acredita que a gente pode trazer uma performance maior somente mitigando o problema de tráfego inválido e fraude. Eu vou te dar um exemplo muito rápido. Se eu tenho um investimento de 100 mil reais por mês, um investimento bom aqui de 100 mil reais por mês em uma plataforma mais conhecida aqui em Google, eu estou falando ali que eu tenho, sei lá, vou chutar que eu estou perdendo 5 mil reais por mês e está indo para tráfego inválido e fraude. Então, efetivamente, de um orçamento de 100, eu tenho 95 indo para o que eu quero, que é onde vai gerar a conversão e por aí vai. Pô, quando eu trago esses 5 mil de volta, não somente eu paro de desperdiçar, não somente eu estou combatendo fraude, combatendo até lá atrás uma atividade mais criminosa ali, mas esses 5 mil, eles também vão gerar mais conversões. Então, quando eu olho o LTV, quando eu estou olhando, eu estou gerando muito mais valor para uma marca a partir do momento que eu protejo contra esse tráfego inválido. Edu, a gente está caminhando agora para a parte final da nossa conversa. Acho que muitas pessoas já conseguiram compreender o tamanho desse mercado, o tamanho do desafio que é proteger esse mercado e eu vou querer saber em breve como que vai ser a tendência, como que vai ser o futuro para tudo isso daí. Mas, primeiro, quais são as principais lições que você aprendeu nessa experiência que você tem de segurança? Então, o que você pode contar para a gente de curiosidade, de fatos que levaram para enxergar todo esse panorama? Eu acho que a primeira palavra que tem aqui é a surpresa. Quando eu entrei nesse mercado e eu comecei a olhar os números e eu falei, pô, peraí, deve estar errado pelo tamanho, deve estar errado. E aí, quando eu fui descobrir, aprender que não, não estava errado. E que daí viriam surpresas ainda muito piores do que eu já olhava na média ali do que acontecia. Então, o primeiro ponto foi a surpresa de falar, pô, me falaram que isso existe e aí, quando me provaram, eu fico acético no começo, mas eu falei, isso existe, isso é muito grande. E aí, é justamente o poder, na verdade, que tem de você conseguir transformar, explorar esse gap de valor inexplorado e trazer esse dinheiro de volta o quanto que isso vai agregar no teu negócio, no curto, médio e longo prazo. E aí, você adotar isso de uma maneira inovadora. Então, para mim, foi muito, um, surpresa, dois, potencial que podia trazer de volta. Mas assim, de novo, eu foco na surpresa porque a gente fica surpreso. E potencial interessante mesmo, toda essa mídia jogada fora, porque não está voltando para os anunciantes, o quanto que elas poderiam estar rendendo para as empresas. E enxergando, olhando agora para o futuro, como é que são as projeções, o que a gente pensa daqui para frente? Continua num ritmo, na verdade, o ritmo de quem está explorando isso, de novo, do lado ruim da coisa, ele continua crescendo de uma maneira absurdamente rápida. Desafio que nós temos aqui, é um desafio de propriedade digitais, no sentido, onde que eu rodo minha mídia. Então, hoje, eu que estava acostumado a fazer somente um investimento de busca e talvez de uma rede social. Hoje, eu preciso entrar em diversas outras redes sociais. Eu preciso entrar, eu preciso começar a experimentar o TikTok, eu preciso definir o que aconteceu com o Twitter, se eu vou ou não, eu preciso investir no Facebook, eu preciso investir no Google, eu preciso investir no Pinterest, ou seja, eu estou trazendo várias marcas para onde esse dinheiro está indo. Então, como que eu vou fazer uma experiência? como que eu vou começar a compreender até que ponto aquele investimento no metaverso que eu vou fazer, como que isso é explorado no metaverso pelas marcas que hoje estão colocando dinheiro lá dentro? Qual o caminho que isso entra e como que isso está sendo verificado ou não? Então, o primeiro ponto é entender assim, eu estou indo para outros lugares mais inexplorados e até que ponto nesses lugares eu tenho algum tipo de segurança? Como que esse tipo de lugar está combatendo esse tipo de problema? Então, lembra que eu falei lá atrás sobre questionar, questionar, questionar. Esse é um direito de todo mundo a gente chamar alguém aqui da plataforma, sentar e falar assim, como que você combate isso? Qual que é o problema que você tem dentro de casa? Que tipo de dado que você tem? Como que você me responde a esse comportamento estranho que eu estou olhando aqui? Então, o futuro para a gente continuar explorando e para a gente tomar cuidado é a gente perguntar, questionar e sair para ler o que eu estou escrevendo nos Estados Unidos, na Europa sobre esse assunto onde já está mais evoluído para a gente poder ter um pouco mais de segurança. Você falou aqui agora, existem mercados mais evoluídos nas situações de segurança? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente olha, isso ainda é muito incipiente na América Latina. Incipiente, culturalmente, um pouco difícil no sentido de a gente chegar e ter uma conversa aberta e franca como a gente está tendo exatamente agora, falando sobre fraude, falando sobre tráfico inválido e falando sobre auditoria. São palavras que assustam tradicionalmente o latino-americano. Então, já é um pouco mais difícil. Mercado, nos Estados Unidos, é o maior mercado de mídia global. Então, é um mercado evoluído, é um mercado que traz novidade. Nós temos empresas de Israel desenvolvendo soluções, que é um mercado tradicionalmente evoluído contra o cybercrime no geral em todas as frentes. A gente já tem uma cultura na Europa onde alguma daquelas categorias que eu comentei para você já são mais evoluídas. Ou seja, onde a categoria evoluída tem um problema muito grande, ela precisa ter uma tecnologia já evoluída. Então, existe sim de fora. Lá fora tem muito mais players explorando isso, um mercado muito mais maduro, já conhecido. E aqui ainda tem esse lado de a gente quebrar o gelo e falar, pô, isso que eu estou te falando, eu fiquei surpreso há um ano e meio atrás. Eu sei que você está super surpreso agora, mas vamos continuar? Quem que não está? Sim, e ó, Edu, é maravilhoso entender um pouco mais sobre esse mercado e eu vou partir agora para a parte final que a gente fala das dicas do Just Talks Now, que é para entender também onde as pessoas podem se inspirar, olharem um pouco para aprender como que elas, todo esse assunto que a gente está dizendo aqui e aprender também um pouco do Edu, Edu que está aqui do meu lado, afinal a gente está falando também de uma empresa, de negócios, mas a gente também está falando com o Edu, pessoa física. Edu, dicas do Just Talks Now para a gente estar fechando aqui o nosso programa, uma série, um livro, uma música ou um filme, como eu disse para você, pode ser algo dentro do contexto ou fora do contexto, mas que seja relevante. Ótimo, é tudo muito de curto prazo, mas o que eu andei assistindo, o Triângulo da Tristeza, que é um que foi dos participantes do Oscar, é um filme interessantíssimo, um livro que eu reli, agora, faz um mês, ele chama Não Só de Caveira, Vive o Homem, e por que ele é legal? Porque ele mistura ficção com receitas de cozinha, que é uma paixão que eu tenho, então é um livro interessantíssimo, antigo, mas é um filme bárbaro, e de música, de novo, de curtíssimo prazo, andou me inspirando muito essa semana, Tim Maia, qualquer coisa do Tim Maia, eu fiz 25 anos da morte dele agora, essa semana, e eu andei escutando tudo de novo, me inspirando com tudo aquilo. Tim Maia é um grande ícone brasileiro, e o filme também reforça o Triângulo da Tristeza, é uma grande sátira, né, sobre comportamentos humanos e cadeias sociais. É bárbaro, fica diferente, pessoal, e uma pessoa que inspira, Uau, uma pessoa que inspira, eu acho que eu tenho o meu pai já falecido, ele era a minha inspiração pra muita coisa, mas principalmente em termos de valores, que é o que a gente leva, tanto como você falou na pessoa física, mas na pessoa profissional também, eu acho que meu pai, eu trago muito de casa isso de trazer os valores, tanto pra PJ quanto a PF, aqui como a gente falou, é um pouco menos inspirador pra todos, mas eu acho que são os valores que movem a gente na vida aí, mais do que tudo. Muito legal, e pegando essa questão de valores, né, a gente tem a pergunta final que é uma palavra que poderia ser tatuada? Essa é boa essa pergunta, hein? É, pra gente pensar, uma palavra que faz a gente seguir em frente. Boa, já tava explorando aqui pra ir pensando, né, mas eu, ainda dentro dessa parte de valores e tudo, que é o que eu entendo que eu acho que a palavra felicidade, ela não é simples, mas eu acho que a busca dela tem que ser muito prioritária, tanto na PJ quanto na PF, porque senão a gente não consegue crescer nenhuma nem na outra, então, pelo menos, se eu puder tatuar mais, é a busca dar, mas vamos colocar a felicidade aqui pra isso. Afinal de contas, sem felicidade, né, tem motivos, tem razões? Não move o mundo, a gente anda pra trás, então não dá. Bom, pessoal, e chegando aqui agora no fim do programa, chegou a resposta do quiz, né, aquela questão tão importante ali que a gente tava falando sobre quantos por cento do tráfico digital não é humano. Bom, se você falou a letra, a porcentagem de 28%, você acertou. Hoje, 28% do tráfico estima-se que não seja humano, seja um tráfico inválido, né, então, de acordo com dados da Adobe, 28% do tráfico digital não é humano, significa que dos 455 bilhões de dólares investidos anualmente em publicidade online por anunciantes no mundo todo, quase um terço é consumido por bots, representando desperdício de orçamento na ordem de 127 bilhões ao ano. Muita coisa, né? Potencialmente é isso e, na verdade, essa é uma fonte que a gente respeita profundamente, mas não é a única e a gente vê números maiores ali também, mas é uma fonte confiável. Bom, Edu, muito obrigado pela conversa aqui com a gente, agradeço você que acompanhou a gente até aqui, vou deixar um momento para você dar um recado final. É, legal, eu agradeço bastante, eu acho que principalmente o espaço e democratizar a conversa sobre assuntos que são relevantes para todo mundo, né, e a gente poder, através do conteúdo, mostrar para todo mundo o que está acontecendo e que não é de um acesso muito fácil, porque é uma tendência que acontece com pouca solução, pouca identificação, mas a gente está de uma maneira democrática aqui distribuindo um assunto importante. Então, eu agradeço muito o espaço e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, tomara que esse ano a gente siga mais em frente com mais felicidade. Tamo junto. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.